Quero curtir a emoção Não, 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 não vai, não, não, não vai me abandonar Não, 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 não vai, o teu amor é incondicional Um amor que não tem fim é imortal Razão de existir, incondicional Um amor que não tem fim é imortal Razão de existir Quero, quero curtir a emoção Ao som dos giros quadros entregar meu coração Que bate, bate e me faz sentir tua fidelidade E que se expor mim o amor que não tem fim é imortal Não, 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 não vai, não, não, não vai me abandonar Não, 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 não vai, o teu amor é incondicional Tchurururu, um amor que não tem fim é imortal Tchurururu, razão de existir Incondicional Tchurururu, um amor que não tem fim é imortal Tchurururu, razão de existir Tchurururu, um amor que não tem fim é imortal Tchurururu, razão de existir Tchurururu, razão de existir Tchurururu, um amor que não tem fim é imortal Tchurururu, razão de existir Amém